Na primeira viagem internacional do presidente Lula, Brasil e a Argentina fecharam acordos para o desenvolvimento da saúde, tecnologia, economia e relações diplomáticas. Os dois chefes de Estado também se comprometeram com a democracia e a integração na região. O primeiro compromisso oficial do presidente Lula em solo argentino foi na Praça San Martín. O presidente Lula fez uma oferenda floral ao grande herói da independência argentina. Depois, seguiu para a Casa Rosada. Durante a visita foram assinados seis atos de cooperação entre os dois governos e uma declaração conjunta entre os dois países. O presidente Lula destacou que este é um dia de celebração da retomada das relações entre Brasil e Argentina. O presidente Lula pediu desculpas ao povo argentino por declarações feitas por seu antecessor no cargo. Estou, na verdade, pedindo desculpas ao povo argentino por todas as grosserias que o último presidente do Brasil, que eu o trato como genocida por causa da falta de responsabilidade no cuidado com a pandemia. O presidente argentino Alberto Fernandes lembrou os desafios comuns entre os dois países, com destaque para a consolidação da democracia. Por Brasil passou Bolsonaro e por Argentina passou Macri. Pelo Brasil passou Bolsonaro e pela Argentina passou Macri. E os desafios que temos são muito parecidos. Temos desafios muito parecidos. O primeiro desafio é consolidar a democracia e as instituições. O primeiro deles é consolidar a democracia e as instituições. Os presidentes esclareceram dúvidas da imprensa sobre a intenção de criar uma moeda única entre os dois países. Se dependesse de mim, a gente teria comércio exterior sempre nas moedas dos outros países. Comércio exterior sempre com a moeda dos outros países. Para que a gente não precise ficar dependendo do dólar. Em encontro com empresários, o presidente Lula afirmou que o BNDES vai retomar os financiamentos de projetos em outros países. O BNDES vai votar a financiar as relações comerciais do Brasil. E vai votar a financiar projetos de engenharia para ajudar empresas brasileiras no exterior. E para ajudar que os países vizinhos possam crescer e até vender o resultado desse enriquecimento para um país como o Brasil.